O CREPE PIRAL Olá, o meu nome é Romil Monteiro e tenho 33 anos. Sou natural de Coimbra e frequento o curso de gestão de restauração e vidas da Escola de Autolaria e Turismo de Coimbra. Hoje vou preparar o CREPE PIRAL, congelado de baunilha, nozes e nao da losana. Para confeccionar este CREPE vamos necessitar os seguintes ingredientes. Brandy Beirão Sumo de laranja Sumo de limão Zeste de laranja Zeste de limão Açúcar Nozes Manteiga Mel da losana Gelado de baunilha E CREPE Para começar vamos flamejar o Sauté. Para isso vamos começar por acender o futebol E desta forma começamos por aquecer o Sauté Antes de adicionarmos o Brandy. Brandy Agora que já temos o Sauté formejado, vamos começar por adicionar açúcar. Mais um bocadinho Mais um bocadinho Algum zeste de laranja Vamos adicionar também um bocadinho de zeste de limão. E de seguida vamos começar por caramelizar um bocadinho o açúcar com os alunos da laranja e do limão. Baixar o lume De forma a não queimar De seguida vamos adicionar um bocadinho de manteiga Depois de caramelizarmos a manteiga, o açúcar e os zestos. Depois adicionamos o sumo de laranja E um bocadinho de sumo de limão Adicionamos então um bocadinho de verão ao nosso molho Adicionamos então um bocadinho de verão ao nosso molho E vamos aromatizar de seguida os crepes. Vamos mexendo lentamente, de forma a curar o molho E de seguida vamos adicionar o crepe. Enrolamos ligeiramente o crepe. Vamos numa primeira passagem de um dos lados. E vamos covindo com um bocadinho de molho, de forma a que o crepe fique aromatizado. Ao nosso molho eu adicinei mais uma folha de crepe e agora vamos proceder ao empatamento. De seguida, adicionamos ao crepe a nossa bola de gelado. E cobrimos o gelado com o segundo crepe. Por fim, adicionamos as nozes. Por fim, adicionamos as nozes. E para finalizar, o meu pão ousado. Temos agora aqui finalizado o nosso crepe de verão. Temos agora aqui finalizado o nosso crepe de verão. Saiba Própico Dimo Abertura Temos agora aqui finalizado o nosso crepe de verão. Sita locui o sol banho. Legenda por Sônia Ruberti